O Bolsonaro disse que chegou ao limite num claro recado ao Supremo Tribunal Federal para que não interrompa a nomeação que ele fará amanhã, não é, do novo diretor da Polícia Federal. Até aí tudo bem, o presidente da República realmente tem que ter liberdade, e principalmente quando essa é uma prerrogativa constitucional de indicar o diretor da Polícia Federal. Eu acredito que o Supremo não vá fazer provocação ou birra só para dizer que manda mais que o Bolsonaro. Este jogo de chantagem, de ameaças, é muito comum na política, como na própria vida real, na própria vida cidadã. E até se justifica. Mas o que acontece é que o Bolsonaro não sabe capitalizar, inclusive, os triunfos que ele vem obtendo. Por exemplo, ele demitiu o Mandetta e não aconteceu nada. Todo mundo achava que o Mandetta era um cara popularizado por causa de suas apresentações lá na Globo, ou principalmente na mídia em geral. E cadê o Mandetta? Ninguém fala mais no Mandetta. A mesma coisa acontece aqui com o Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro começou a ratear. Ele hoje, por exemplo, está dizendo que envolveu dois ministros do Bolsonaro, não é, naquela interferência política junto à Polícia Federal. O Moro, por exemplo, daqui a pouco vai desaparecer se não for realmente enquadrado na lei por causa daquilo que se chama de denunciação caluniosa contra o presidente da República, porque, ao que parece, ele não está conseguindo ter provas materiais que o Bolsonaro quisesse realmente interferir politicamente ou pessoalmente na Polícia Federal. Bom, mas aí a gente volta à velha questão. O Bolsonaro desarticula. Ele não articula, ele não une, ele é muito divisivo, desagregador. Esse é o seu problema. Nesse caso, por exemplo, o Moro, ora, quem é o Moro? O Moro é o homem do poder econômico, é o homem da Globo, ali enquistado no governo, que ele, Bolsonaro, foi obrigado a engolir. E ele conseguiu expelir o Moro sem grandes danos políticos, muito pelo contrário, só com lucros políticos. Mas o Bolsonaro agora compra briga com o Supremo, contra briga com os militares, inclusive, no momento em que ele expõe os generais que o apoiam. Por quê? Ou será que o Bolsonaro acha que é presidente da República e todo mundo vai formar unido, inclusive os militares? E a política é feita de pragmatismos. Ninguém vai, por exemplo, defender agora o Bolsonaro, que ele está se isolando cada vez mais. E a cada dia que passa, ele demonstra mais instabilidade, inclusive emocional, como foi nesse comparecimento dele aqui, aquela manifestação em frente ao Palácio do Planalto, onde houve ameaças e até chutes em jornalistas, agressões físicas, além de insultos aos jornalistas. Que aquilo repercute mundialmente. E aqui no Brasil também, inclusive na base militar, porque os militares são homens que se dizem defensores da ordem. E isso não é ordem, a não ser que o Bolsonaro esteja inventando uma nova ordem, uma nova disciplina. Como é que é disciplina um presidente da República desobedecendo a lei, sai entre manifestações, sem a máscara e cumprimentando as pessoas ali, talvez até correndo o risco de ou infectar ou ser infectado. Mas vamos ver aqui o que diz o presidente através desse material do Globo, o site do Globo, da rampa do Planalto. O Bolsonaro adere a protesto contra Moro, STF e Congresso, e diz que chegou ao limite. Ele declarou neste domingo que não vai mais admitir interferência em seu governo, que chegou, ele, Bolsonaro, chegou ao limite. E ele está certo. Nesse ponto, o presidente da República tem que ter liberdade para governar. E aí vem o Supremo, toda vez que o presidente pratica um ato, adota uma posição, chega o Supremo e embarra. Então eu acho que o Supremo não vai cair, inclusive na provocação do Bolsonaro. Porque, do contrário, o Supremo também estaria se desestabilizando. Mas vamos lá. O presidente disse ainda ter o apoio das Forças Armadas. Algo arriscado, não é? Porque ele tem generais lá no gabinete do presidente, muitos generais no governo, muitos coronéis aí estão espalhados, deu cargo para todo mundo. Isso não significa apoio total, cego ao presidente da República. Inclusive porque eles preferem o Mourão, que é um cara mais estável, ainda que a oposição não queira o Mourão, prefere inclusive o Bolsonaro no governo a ter o Mourão subindo. Porque o Mourão ia fechar tudo, com apoio da Globo, com apoio da mídia em geral. Porque a gente sabe que quando acontecem esses surtos autoritários, e não é só de militar, é também no ambiente civil. Eu me lembro, no Plano Cruzado, por exemplo, quando o Sarney decretou aquele Plano Cruzado, ninguém podia falar contra o Plano Cruzado. Inclusive na mídia, havia uma autocensura ali, que proibia, eu era jornalista na época, frequentava as redações, trabalhava em jornal, e eu não podia dizer um pio sequer contra o Plano Cruzado. Era censura absoluta. Então, vindo o Mourão, num acordão com o Congresso Nacional, as forças políticas, ainda que sem a participação da oposição, seria, então, uma espécie de fechamento, ou o próprio Supremo Tribunal seria enquadrado, como foi, inclusive, na época da Lava Jato, quando a Lava Jato fazia o que acontecia, e o Supremo Tribunal só se acoelhava diante das ordens do juiz Sérgio Moro. Vamos lá, então. Então, ele diz que tem o apoio das Forças Armadas, sem detalhar a que se referia. Bolsonaro foi ao encontro de manifestantes que fizeram uma carreata que percorreu a esplanada dos ministérios. Vamos ao lenga-lenga aqui do Sérgio Moro. Sérgio Moro diz a APF que Bolsonaro ameaçou demití-lo em reunião gravada em vídeo com outros ministros. Caso foi citado pelo ex-ministro como nova prova das interferências do presidente na Polícia Federal. Ora, isso não constitui prova. O presidente da República pode ameaçar, pode reclamar, pode repreender qualquer de seus auxiliares, como são os ministros de Estado. Então, onde é que tem crime nisso daí? Recriminar um ministro, reclamar do ministro, porque ele não está procedendo de acordo com a sua política? Vamos lá. Em depoimento prestado neste sábado, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou aos investigadores que o presidente Jair Bolsonaro ameaçou demití-lo em uma reunião do Conselho de Ministros do governo federal, caso Moro não concordasse com uma nova substituição do superintendente da Polícia Federal. Segundo Moro, essa reunião ocorreu em 22 de abril e foi gravada em vídeo pela própria presidência da República, o que poderia comprovar as suas acusações de que Bolsonaro tentou realizar interferências indevidas na Polícia Federal. Olha aqui, Sérgio Moro, isso não é prova, isso não constitui prova. E também o presidente da República, ainda que ele entregue aquelas gravações, seja obrigado a entregar aquelas gravações, o que é que ela vai demonstrar? Vai demonstrar, vai detectar qual é o crime que vai detectar num presidente da República que está orientando seus auxiliares a seguir a política presidencial. Política essa que foi eleita por grande maioria, como foi o caso do Bolsonaro, nas ruas. Olha ao lado, Transcrição e Legendas Pedro Negri